CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A CBN Campo Grande inicia hoje uma série de entrevistas e matérias especiais para destacar os desafios da indústria durante a pandemia e as perspectivas para 2021. Segundo um estudo da RAIS divulgado pela Fiemes, o Estado fechou 2020 com mais de 6 mil estabelecimentos ativos e com o crescimento do produto interno bruto industrial de 4,5% em comparação a 2019. Para trazer um panorama da situação econômica do setor, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Sérgio Longuem conversa com a gente agora. Bom dia presidente, bem-vindo à rádio CBN Campo Grande. Bom dia Daniela, bom dia Ingrid, bom dia a todos. Bom dia. Sempre uma satisfação estar com vocês aqui nessa rádio que traz um pouco de cenários econômicos mais variados, mas é um grande canal de informação para todo o Estado. Obrigada presidente. A indústria é um dos setores de Mato Grosso do Sul que não parou as atividades durante a pandemia de covid- dezenove. Mesmo diante da dificuldade econômica que o país vem enfrentando, quais os reflexos positivos e negativos para o segmento industrial durante esse período? Bom, nós tivemos aí um cenário favorável, como você relatou há pouco aí nos indicadores, em 2020, surpreendidos de novo pela nova onda aí da covid em 2021, mas de certa forma a indústria vem se ajustando, até porque a indústria realmente não pode parar, porque caso ela pare, a gente tem aí diversos problemas de suprimentos que envolvem inclusive a cadeia alimentar, o que foi amplamente divulgado por todos. Isso acabou que trouxe aí uma tranquilidade em termos de suprimentos para a população que é a indústria funcionando. O cenário do nosso Estado é muito positivo, a indústria vai bem aqui, encontra partida em outros estados nem tanto, mas no nosso Estado em especial a indústria vai muito bem, a gente continua contratando, a gente tem inúmeros indicadores de evolução de segmentos importantes, como os que foram relatados por você, mas temos alguns setores que estão preocupantes, como a indústria do turismo, que nós estamos trabalhando com cuidado especial, nós devemos nos reunir na semana que vem, buscando aí um alinhamento entre Estado, município, setores de crédito, que possam realmente dar um suporte para a indústria do turismo voltar a crescer. Destacando aí as cidades de Corumbá, destacando aí as cidades de Bonito, Bodoquena, enfim, os polos de turismo que a gente tem e os setores que seriam beneficiados seriam bares, restaurantes, hotéis, de um modo geral a indústria do turismo. No início do ano passado, alguns frigoríficos do Estado registraram números preocupantes de Covid entre funcionários e por isso houve a necessidade de intensificar os protocolos de biossegurança nestes locais, para preservar a saúde dos profissionais e também garantir a qualidade dos produtos que são exportados em grandes quantidades para países como a China. O que foi feito neste sentido? Olha, nós identificamos aí alguns problemas com o setor de frigoríficos como você mesmo relatou e direcionamos uma ação muito forte, bem organizada aí, destacando a importância do sindicato da indústria de alimentação e carnes para esses segmentos. Não só estes setores foram beneficiados aí com os protocolos de biossegurança, mas como diversos segmentos foram trabalhados para o atendimento dos protocolos. Aí destaca a parceria do sistema fecomércio com o SEBRAE e o próprio SESI na FIEMES. Nós conseguimos atender inúmeras empresas e destacar aí o programa do Bonito Seguro como referência, mas foi uma página virada da indústria da carne, nós retomamos as exportações e os números hoje são bem importantes para todo o Estado. E como o senhor analisa o desempenho de alguns subsetores, como de alimentos e bebidas, foram os que mais avançaram na pandemia, né? Isso, no ano passado principalmente a gente teve assim um consumo, em razão das famílias ficarem em casa, um crescimento bastante significativo de setores como de alimentos e bebidas, né? Nessa condição o Estado hoje já trabalha forte nesse segmento de alimentos, destacando a carne, não só a carne bovina, mas também suíno, aves, peixes, né? Nós avançamos muito nesse segmento. Hoje o Mato Grosso é um dos principais produtores de peixe de tilápia do mundo e grande parte dessa produção já é exportada, né? Então é um segmento que vem se desenvolvendo muito rapidamente e isso fez com que esses setores avançassem, gerando mais empregos, né? E desenvolvimento do nosso Estado. De certa forma, a indústria vem se consolidando e isso é importante para todos nós. Presidente, bom dia. Agora a Ingrid Rocha falando. Eu gostaria de saber qual que é a expectativa da FIEMES para o setor da indústria no ano de 2021? Olha, nós estamos otimistas, né? A gente tem trabalhado o suporte, não só os protocolos de biossegurança, porque é muito importante deixar registrado que as ações são permanentes e constantes nos protocolos. A gente não tem baixado a guarda, desta forma a gente tem, de certa forma, conseguido aí amenizar os impactos do Covid na produção, isso já é reconhecido pela sociedade e ações importantes como crédito, né? As empresas impactadas hoje também têm muita dificuldade de crédito. Então, ações a gente busca sempre alinhar com o Banco do Brasil, que é o grande parceiro nesse projeto e também ações importantes com o governo do Estado. Destacar que a gente tem buscado benefícios tributários, a gente tem buscado com o governo do Estado também prorrogação, refinanciamento de débitos, ou seja, há uma ajuda constante para que esses setores se recuperem. Agora o setor sucro energético, presidente, ele vem mostrando resultados positivos de crescimento econômico, né? Conforme o levantamento recente da Secretaria de Produção e Desenvolvimento do Estado. Então, estamos falando aí das expectativas para o ano que vem, podemos esperar também muito do setor sucro energético, quais produtos além da cana de açúcar e etanol tiveram resultados expressivos e devem continuar avançando. Olha, esses setores se organizaram muito, né? O setor sucro energético, ele vem buscando inovação com protocolos internacionais de inovação na área de novos produtos gerados na colheita da cana de açúcar e destacar aí a energia elétrica, né? Então, eles são grandes produtores hoje. E açúcar, açúcar nós tivemos aí um aumento significativo no mercado nacional e internacional, o setor produz mais açúcar. Quando é interessante, ele produz mais álcool, quando não, ele produz mais energia. Então, é um setor que gerou uma dinâmica muito positiva, né? E isso fez com que o setor se equilibrasse de todas as formas. Os pilares hoje é do setor sucro energético, não é mais só o álcool, tanto é que o nome mudou, né? De sucro alcooleiro para sucro energético. Então, é uma ação muito importante desse setor que se reestruturou e ele é competitivo hoje internacionalmente. E como que o senhor avalia os incentivos fiscais dados pelo governo do estado e também pelo governo federal? Olha, nós temos uma grande demanda hoje. Primeiro, nós conseguimos convalidar todos os incentivos fiscais do Mato Grosso do Sul. Então, os nossos incentivos hoje são legais. A grande maioria nós temos aí até 2032 os incentivos garantidos. E aí agora nós temos a grande pauta que é a reforma tributária, que volta à tona a discussão dos incentivos fiscais, até porque os outros estados, eles têm aí o estado como concorrente, né? E nós precisamos de certa forma manter os contratos que fizemos. Muitas empresas, em razão dos incentivos, contrataram empréstimos, né? A nós precisamos garantir. Até porque não podemos ter quebra de contratos quando se fala de reforma tributária. Então, a reforma está posta, os incentivos nossos são modernos, são ajustados. Inclusive, setores que foram, de certa forma, mais beneficiados aí com a crise, contribuíram mais. Os que foram mais afetados estão contribuindo menos. Ou seja, a gente conseguiu um equilíbrio muito importante com o estado e todas as empresas hoje beneficiadas têm aí a competitividade assegurada em termos de incentivos fiscais e legais. A celulose é um dos destaques em geração de riqueza, de empregos, exportação do Mato Grosso do Sul. O que esperar das novas fábricas? Quanto de investimento está previsto daqui para frente para Mato Grosso do Sul? Olha, nós temos aí um cenário muito favorável, né? Nessa nova indústria que está sendo construída aí em Ribas, né? E toda aquela região foi impactada positivamente em termos de desenvolvimento e em termos de valorização de terras, valorização da mão de obra, que é muito importante para aquela região. É uma região que até então era considerada o patinho feio e ela vem se desenvolvendo agora de uma forma bastante arrojada, né? Nós entendemos que cada vez mais o estado se consolida nessa região da Costa Leste da produção de papel e celulose e aí eu queria destacar o papel. Destacar também a importância do secretário Jaime Verruque na tentativa constante de trazermos para cá a fábrica de papel. Então é muito importante nós termos aí a produção de papel além da celulose e desta forma nós gerarmos toda a cadeia de produção que vem do eucalipto finalizando com papel. Então é uma geração que vai trazer inúmeros empregos, não adianta nada a gente falar hoje que serão mil, dois mil, cinco mil, mas hoje são dez mil trabalhadores a mais. Os investimentos do setor industrial hoje chegam aí em torno de trinta e cinco bilhões de reais em todo o estado. Então eu acho que vem se consolidando a indústria em todo o estado e eu entendo que é uma ação natural de desenvolvimento que está sendo construída quer com incentivos fiscais, quer com apoio financeiro, quer com busca de competitividade para cada setor como é isso e as nossas também condições que acabam gerando isso tudo. Nós temos uma condição muito favorável de produção de eucalipto o que traz a competitividade para esse setor. Nós conversamos com o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, Fiemes. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, Sérgio Lungen. Obrigado Ingrid, um abraço Daniela, tudo de bom para vocês, um grande abraço a todos. A indústria vai bem, esse é um recado muito claro, essa pandemia vai passar, eu tenho certeza que até o final do ano a gente virou essa página e é isso, uma mensagem positiva para todos e esse é o Mato Grosso do Sul que nós buscamos. Grande abraço a todos, muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.